Fala rapaziada, vamos falar de Kamala Khan? Episódio 1, lá na Disney Plus, dá uma conferida lá, principalmente se você é adolescente, um pouquinho mais jovem Vai gostar pra caramba dessa personagem da Marvel, mais uma série Marvel aí Agora uma pegada completamente diferente de Loki, WandaVision, Falcão e Soldado Invernal É uma pegada mais chin, mais leve, mais colorida, textos sendo colocados na tela, muito neon Bem moderno, bem jovem mesmo, a minha personagem é uma adolescente, é uma paquistanesa Tá ainda no ensino médio, então envolve toda a vida de um adolescente Que é escola, amigos, pai, mãe, irmãos, os problemas da adolescência, os hormônios da adolescência E somado a isso tem os poderes, né? Lembra dos problemas dos poderes nos braços de um adolescente Como aconteceu com Peter Parker? O tio bem falou, olha, grandes poderes, grandes responsabilidades E isso também acontece com Kamala Khan Nesse primeiro episódio, ela quer ir pra uma Comic Con, né? Dos Vingadores E ela tenta driblar a cultura paquistanesa de reprimir os mais jovens Cuidado, né? Não vou dizer que é um zelo excessivo É um cuidado natural de um pai e da mãe que tá preocupado com uma filha jovem, adolescente Numa festa, não sabe onde quer A cultura é completamente diferente, isso tem que ser respeitado E ela tenta driblar e consegue fugir, vai por essa Comic Con Mas antes ela leva um bracelete que ela encontrou lá dentro da caixa dela Mostrando que, já mostrando pros fãs da Kamala Khan Que os poderes dela são completamente diferentes dos quadrinhos Lá nos quadrinhos ela é uma inumana E os poderes se manifestam nessa Comic Con Dos Vingadores Em que ela salva uma colega, uma amiga E mostra completamente pros fãs da Kamala Khan Que, olha, não é aquela Kamala Khan lá dos quadrinhos, não Parece um homem elástico Que o corpo, os pés crescem, os braços crescem Ela cresce de tamanho, não é completamente diferente São poderes cósmicos Não fica explicado a origem desse bracelete Aparenta ser uns poderes cósmicos Cósmicos bem semelhantes a da Capitã Marvel Ela, Kamala Khan, que é fanzaça da Capitã Marvel Ela ama todos os Vingadores Mas principalmente a Capitã Marvel Tanto que ela vai pra essa Comic Con Com cosplay fantasiada de Capitã Marvel Participa de um concurso bem divertido E lá se manifesta o poder Agora a gente vai ver a situação bem semelhante Que aconteceu com o Peter Parker Quando ele adquiriu seus poderes na adolescência A grande responsabilidade Kamala Khan, no segundo episódio, o Endirantes Ela vai ter que lidar com a escola Com os amigos Com os pais Que tentam se protegê-la de todas as formas Até de forma excessiva Pelo olhar da personagem E agora com um poder nas mãos Um poder cósmico E isso vai atrair vilões Que ainda não foram apresentados ao público Que vilões são esses que a Kamala Khan vai ter que encarar pela frente E agora é o upgrade a mais No turbilhão Que é a vida de um adolescente A vida do adolescente é muito atribulada Principalmente devido aos hormônios E ao descobrir o mundo Quando o mundo é aberto à sua frente Você quer descobrir Você quer andar por onde ainda não andou Ainda mais agora Com essa grande responsabilidade Que é ter um poder semelhante A de um Vingador Então é isso aí Estou muito ansioso para ver o segundo episódio Para ver como é que ela vai Lidar com essa responsabilidade Com esses novos poderes Ela que tem o sonho de ser uma heroína Vai ser bem bacana Parabéns a Marvel Adorei o primeiro episódio Melhor do que o primeiro episódio De Wandavision De Loki De Falcão e Soldado Invernal É um público Um pouquinho tipo bolha É um público mais jovem Mais adolescente Mas eu que sou Não sou adolescente Muito menos jovem Adorei muito Achei muito divertido Os minutos passaram muito rápidos É uma série bem divertida E leve E fácil de ser assistida Fiquei com vontade Quero mais Estou ansioso Para o segundo episódio E recomendo Vai lá assistir Miss Marvel Na Disney Plus Está bem bacana E tem tudo aí Para se tornar A Marvel tem A faca e o queijo na mão Se ela formar uma equipe De jovens super-heróis E acrescentar A Kamala Khan Essa equipe Cara Vai ser Um hype legal E a rapaziada Vai adorar Assim como adoram Os Vingadores Então Estou muito ansioso Para o futuro Do MCU Principalmente Com esses novos personagens Que eles estão acrescentando Através Dessas séries Eu vou ficando por aqui Pedindo like A sua inscrição E o seu compartilhamento Tamo juntos Até lá Fui